Olá, começa agora mais um programa Arte Brasil, tudo em artesanato pra você. O pet decor está realmente muito em alta, que é a utilização de tecidos em MDF. E agora nós vamos trazer mais uma aula pra você, que é o pet decor com fitas, pra você decorar uma caixa. Vamos abrir na geralzinha mais um pouquinho, pra gente ver a parte de cima aqui da tampa. Quem faz e muito bem pet decor é Ricardo Muraca. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, galera? Tudo joia. Seja bem-vindo, como sempre, aqui. Obrigado. Que peça linda, não? Está vendo que beleza? E com fitas, né? Isso que é interessante. É, o pet decor permite a utilização de tecidos e também galões, fitas, pet colante, né? Olha, fita de cetim, né? Tem galões. Termocolantes, na verdade, não pet colantes, né? O termocolantes que você falou são as borboletas aqui, né? Exatamente. É da Najar. Da Najar, isso. Olha, que legal. Todos os produtos são da Najar. O termocolante, o galão e as fitas de cetim. Muito bacana pra gente decorar, não? É fácil. Fácil, muito fácil, basta criar. E é legal que você pode estar, assim, tirar aquela ideia de que fita é só pra toalha, bordados, né? Você pode trabalhar em madeira, fazer scrapbooking, quem gosta do próprio... Olha lá o Fernando ali, ó. Olha o nosso câmera, ó. É uma... É um... Olha o Valdemar aí, ó. Mostra o Ricardo lá, olha lá. Mostra o Ricardo que foge sempre. Ele está fugindo. Ele está fugindo. Olha, é uma... Como é que é? Uma caixa de... Isso é um porta-maquiagem. Porta-maquiagem, ó. Tá vendo que bacana? Toda falada em tecido, com fitas de cetim da Najar, galões e o pet colante. Estou tentando achar a Ju nessa produtora. Vamos parar de brincar, vou pra ela. Vamos parar de brincar, isso. E tem uma gama grande, né, Rogério? São mais de 3 mil produtos da Najar. Caramba, hein? Tá grande agora, né? Tem, assim, novidades, fitas de cetim estampadas, voal com xadrez de gurgurão no centro, nas bordas, veludo. Tá bem bacana. É mesmo, né? Tá, assim, uma grande variedade. Uma grande variedade em 2.3 Najar, realmente patrocinando aqui nosso programa, apoiando o artesanato brasileiro. Olha só a variedade de produtos da Najar pra você, tá certo? Você tem uma variedade grande de termocolantes, assim, já com temas, né? Então, você está afim de fazer. Quem gosta muito de trabalhar também com o scrapbooking... Uhum, é verdade, né? É muito bacana, porque tem uma caixa ali que é feita com papel, com scrapbooking. Essa aqui na ponta, ó. É essa aqui, né? Inclusive, eu aproveitei o próprio bordado, fracionei, fiz a tampinha dentro dela, eu colei a florzinha. Depois a gente vai detalhar. A gente vai passar por lá, né? Essa daí mesmo, ó. Depois a gente detalha mais. Vamos começar a nossa peça aqui? Vamos. O básico, que todo mundo em casa já está acostumado, a gente nem vai fazer aqui, né, que é o branquinho, tá? Na cima da mão de branco. Praticamente, o que a gente vai fazer na peça é pra ela toda. É em cima de fita, né, que a gente trabalhou. Pintei, né, o branco, deixei secar, bonitinho. Vou passar cola e vamos colar o tecidinho. Vamos mostrar aqui como que faz, pra quem em casa está ciente. Cola branca mesmo, hein? Cola branca mesmo, ó, o rolinho, vou dissolver bem na plaquinha. Isso seria a minha peça toda, tá? A gente vai fazer aqui pra ganhar tempo, que a turma em casa vai entender direitinho. Passei a colinha, venho com o tecido, posiciono aqui em cima, aí já está tranquilo aqui, colado na nossa caixa. Certo. Bem simples, né? Isso vai valer pra peça toda. Uhum. Aí eu já tenho ele aqui adiantadinho. Deixa eu ver. Seria a nossa tampa. Ó lá. Aqui você, como é que fez esses cantinhos aí? Isso, fiz os cantinhos, mas aí já veio acabar mesmo, né? Você ao virar, como se fosse aqui, né, ó, aí estaríamos virando aqui colando, pra tudo ter uma noçãozinha em casa, ó. Cola, sempre colinha, faz a bordinha, vira e cola. Ó, sem problema nenhum, bem tranquilo. Ó, fica perfeito. Fica perfeito. Isso eu fiz em toda ela, então não tem necessidade de a gente estar repetindo, né? Fazer a tampa, fazer a parte de baixo. Já que a gente está falando dos detalhes, eu vou mostrar aqui. Direto da peça melhor. Eu sou bem detalhista e curioso. Dois. Olha aqui, ó. Como é que você fez isso daqui, Ricardo? Olha que bacana. Olha que perfeição isso, gente. Então, você primeiro faz toda a peça, pra depois estar montando. Desmonta-se a peça toda, né? Tira, então, esse fecho? Tira tudo isso. Comigo é assim, primeiro vamos desmontar tudo, pra depois montar tudo. Porque a gente realmente tem a impressão que o fecho foi colocado depois, porque fica tão perfeito. Sim, é assim, pra você trabalhar com a fita, que é muito delicada, né? Aqui na frente também? Também, olha. O puxador, depois eu coloquei o puxador de volta. Ah, tudo. Muita calma, né? Você faz direitinho, né? O belo acabamento é o que vai destacar a sua peça. Exatamente. Aí, aqui, o passinho, já tá colado, seria a nossa tampa. O que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar com o galão agora de borboleta, né? Quem não sabe, ó, quem não conhece, o galão... São galões. Isso aqui, ó, já vem com a borboletinha. É bom que se diga que a Najar, Rogério, isso aqui é bordado, tá? Pra tudo eu saber em casa, isso aqui não é carimbo. Ah! Isso aqui eu tive a oportunidade de visitar a fábrica. É, de Calhinha Americana, interior de São Paulo. É a coisa mais linda, são teares computadorizados gigantes. Verdade? Nossa, menino, olha... Olha, fiquei curioso, não conheceu. Não, vale a pena. Tem que conhecer que é muito lindo. É uma coisa assim de... não te deixa a gente maluco. São fios assim que você não consegue enxergar, que tá bordando isso daqui, gente. É borboletinha. Olha só. Isso aqui é fio por fio. Caramba. Você tem noção? É muito bacana. E tem vários motivos. Vários, é. Você tá aqui com o tema de borboleta. Nossa, tem uma infinidade grande, 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 grande. Fora os lançamentos que tem aí, que tá chegando, né? Ótimo. Muito grande. Olha, então vamos voltar. Aqui, ó, o que eu fiz? Vamos partir pra tampa, né? Que o trabalho todo tá ali em cima. Mais ou menos 3 centímetros nós vamos colar o galão aqui, tá certo? Você viu que eu cruzei, né? Uma parte de baixo e de cima. Então vamos passar aqui uma colinha. Aqui, ó. Vamos analisar aqui. Com cola branca também. Com cola branca mesmo. O único problema é que aqui a gente vai ter que passar um pouquinho mais de cola, dissolver bem. E ou um secador ou um soprador de cabelo, secador de cabelo, né? Porque como ela tem muita fita, é meio sintética, ela já não vai colar na primeira. Ela vai ser meio resistente, né? Mas a gente consegue colar assim, ó. Você vê que eu passei um pouco mais de cola. Tirar o excessozinho aqui, limpar aqui. É bem facinho, ó. Aí o que a gente faz? Dá uma acelerada com o soprador. O meu aqui é rápido, né? Se você não tem um soprador, então pode ser secador. Secador de cabelo, pode. Aí você pega o galãozinho, ó. Vou deixar aqui já sobremamente colar ali. Seria a nossa bordinha aqui, ó. Ela vai fixar. É tranquilo. Vamos segurar mais um pouco aqui pra ela ficar quietinha. Às vezes ela descola, você passa a nova cola novamente. Não pode deixar muito excesso, senão ela passa pra fita e ela acaba manchando a fita. Certo. Tá, ó. Mas você pode perceber que ela já colou. Tá legal? Você deixa um excesso aqui. Isso. Aí agora aqui vamos fazer... Eu vou mostrar pra tomar caso um truque pra trabalhar. Como ela tem muito fio, ela desfia. Aí o que nós vamos fazer? Colinha novamente, né, ó. Deixa eu passar a cola aqui. Passar aqui um pouquinho que soltou, ó. Vamos dar uma acelerada pra ela ficar firme mesmo, pra tomar... Ver o que a gente tá realmente falando. Colocar aqui. Segura. É bem fácil, tá vendo? Nada complicado. E ela realmente cola, ó. Vou coladinha. Só que aqui eu não cortei, né? Agora aqui pra fazer esse acabamento, é legal a pessoa passar um pouquinho de cola e acelerar ele pra ele não desfiar. Ó, você passa a colinha. Do lado contrário da fitinha. Tá, ó. Passei aqui que tirei o excesso, ó. Aí vamos acelerar novamente. Isso aqui é um truque pra ela não ficar desfiando. Porque você pode ver que você não vê nada desfiado em ela, né? Não tem nada. Não tem nada. Aí ele vai ficar bem acabado. Aí você pega uma tesoura, ó. Vem aqui, ó. Corta a rente. Ah, esse é o segredo então. Aí ficou perfeito. Tá vendo? Se você... Se você não colar direito, o que vai acontecer? Ela vai começar a desfiar. Certo? Mostra aqui, ó. Ó, ela desfia. Como é que é do bordado, né? É, exatamente. Ela é bordada. Fio a fio. Fio a fio ela vai acabar desfiando. Certo. Certo? Aí feito isso, nós vamos partir pra... Deixa eu colocar esse ladinho aqui, tá bem? Pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Mas iremos trançando uma outra aqui, né? Fazer um trançado. Um cruzado aqui, né? Não tem necessidade. Vai repetir. A gente vai trabalhar agora com a de cetim. Certo? Uhum. Vamos passar no mesmo processo. Também naranjada. Naranjada. Essa daqui é de 7 milímetros, tá? Um pouquinho de cola. Só que tem que tomar um cuidado com ela, porque ela é... Você pode passar cola pra ela e mancha, né? Aí o que a gente faz? Um pouquinho de cola. O mesmo processozinho. Um pouquinho de ar. Seca. Então, ó. Uma adormecida nessa cola, né? E vem com ela. Ela tem um brilhozinho, né? Você coloca aqui do lado de cá, ó. Aí vem. Tranquilo, ó. Olha como fica delicado o trabalho, né? Fica, né? Basta criar, né? E assim tem uma gama muito grande, né? Assim tá... Quem gosta... Começou a fazer uma, vai fazer muitas, viu? Com certeza. E aqui a gente faz da mesma forma, né? O mesmo processo, isso. Enquanto você finaliza, vou mostrar o seu DVD aqui, ó. Você quer aprender variadas técnicas de pet decor? Ó, aproveite e adquira o DVD de pet decor do Ricardo Muraque, hein? Sensacional, esse DVD com várias ideias pra você, tá certo? E tem o kit, que é a caixa de maquiagem, que é a aula de hoje. Vou mostrar o kit. Olha só o kit pra vocês. Vai a caixa de maquiagem, vai também o tecido estampado, fita de cetim, termocolante, borboleta, o galão borboleta da Najar, duas tintas PVA, o passo a passo, tá certo? Imperdível este kit pra você. O DVD é brinde, olha só, hein? O DVD é brinde pra você, tá certo? Então, você pode comprar ligando no 011-3382-2000 ou acessando a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Ó, esses termocolantes aqui, ó, da Najar, vão acompanhar esse kit, tá certo? Então, aproveite e ligue e peça o seu. Ricardo Muraque, vamos fazer o seguinte, você vai cruzar aqui agora? Vamos cruzar pra gente dar uma noção melhor do estêncio depois do termocolante, pra ficar mais simpático? Antes de você fazer esse processo, nós vamos pro intervalo, tá? Tá legal. Não mude de canal, a gente volta daqui a pouquinho. É isso daí.